Olha pessoal, vou mostrar para vocês o meu sistema de criação de peixes tilápias e outros peixes que eu já criei. Só que infelizmente agora estou sem nenhum peixe na caixa, tá? Mas é mais assim, para comentar e mostrar como funciona todo o meu sistema. Bom, primeiro antes de tudo, aqui é o controlador de temperatura, está desligado, tá? Mas é o controlador de temperatura, como está sem peixe, eu desliguei ele. Aqui vem o sistema que seria o controlador propriamente, é esse mecanismo, que só mostra a temperatura e controla a temperatura. Aqui é o que controla o aquecedor, tá? Isso aqui é uma chave chamada chave contatora. São esse monte de disjuntor aqui. Um é para controlar a própria contatora, outro é para o aquecedor, outro é para controlar o controlador de temperatura. É todo o sistema bem protegido. Aquilo ali, preto, é um no-break, tá? Eu não uso com bateria normal, eu uso com uma bateria estacionária de 50 amperes. Ela tem uma autonomia grande de horas, muitas horas. Já fiquei até 8 horas sem energia, não alterou nada. Aquilo ali, ó. Esse daqui é um sistema, um projeto que eu criei. Não é só o timer ali, não, tá? Ela tem mais um redezinho, um outro sistema, que é para fazer funcionar duas bombas de forma simultânea. Posso controlar de 15 em 15 minutos que esse timer oferece, ou de meia, meia hora, ou quanto tempo eu quiser. Fica funcionando. Liga uma, desliga a outra. Aquele outro timer ali, eu que controla o alimentador automático, tá? O alimentador automático, uso atualmente esse daqui, ó. Me dá autonomia de pelo menos, depende da quantidade de peixes, claro. Mas assim, para 50, 100 peixes, dá uma autonomia de pelo menos uns 20, 30 dias, no mínimo. Esse cano marrom aqui, ó, meu filtro verde, de 30 watts, é suficiente até para um lago, de uns 30 mil litros d'água. Aqui só no máximo mil, mas controla muito bem. Isso daqui é uma bombinha de ar, quando eu quero colocar ar a mais, tá? Essa caixa antes, ela tinha as duas bombas, como eu comentei, que eram no fundo, essas duas aqui, ó. Essas duas bombas, são bombas externas. Trabalhavam assim, alternadamente. Esse é meu filtro biológico. Ele é composto com mais ou menos, acho que tem uns, mais ou menos uns 25, 30 litros de cerâmica. É a cerâmica própria para aquário, tá? Para aumentar o número de bactérias. Ele é composto com saco de cebola, um monte de coisa, que é para formar o mesmo das bactérias. Está muito bem controlado. Esse daqui é um dreno para fazer uma limpeza, sem ter que desmontar o filtro. Atualmente está com aquela bombinha ali de 3 mil litros, que é uma bomba que atenta muito bem. A saída dele é nesse cano de uma polegada e meia, que se colocasse menor não dá vazão. Transborda, tem que ser uma polegada e meia. Esse é o fluxo de água. Dá para perceber bem que oxigena muito bem o sistema. Isso daqui, esse cano marrom, é o aquecedor. É um aquecedor de mil watts, controlado por aquele controlador. Aquele caninho preto ali era um outro sistema que até está desativado agora, que é de troca parcial de água. Funciona muito bem. Aquela ali é a bombinha do filtro V. É um bombinha bem fraca. A intenção é que o fluxo seja pequeno, para poder realmente tratar a água. Esse é o meu sistema. Ah, e por fora da caixa tem isopor, para ajudar no controle da temperatura no inverno. Beleza, pessoal? E aqueles tijolos ali, ficavam dentro da caixa d'água, para servir de troca para os peixes. E aqueles tijolos ali, ficavam dentro da caixa d'água, para servir de troca para os peixes.